Você acha que previdência é um bom investimento? Nelize, eu sempre gosto de falar que investimento, você faz investimento de acordo com o objetivo. Se seu objetivo é aposentadoria, a previdência pode ser um bom investimento. Só que ela tem um problema, ela não tem liquidez, você não consegue ficar resgatando ela. Então antes de você investir na previdência, eu te pergunto, você já tem um dinheiro para a sua segurança financeira? Você já tem um dinheiro que se você perder o emprego hoje, pelo menos você consegue arcar o custo de dois anos. E aí depois que você tiver esse dinheiro que é líquido, que você possa utilizar, aí você invista numa previdência. Então em previdência, teoricamente, ele não seria uma prioridade. Os bancos, eles ficam empurrando previdência para você. Mas ele não é o melhor investimento dependendo da sua prioridade. Sua prioridade hoje é ter seu fundo de reserva e sua segurança financeira, que é 24 vezes, que é equivalente a dois anos, ao seu custo de vida. Então se você tem um custo de vida de R$5.000, você tem que ter pelo menos R$120.000 líquido lá no banco, que você possa resgatar e não pode estar em previdência. A previdência, na verdade, o que eu chamo é para a sua liberdade financeira. Para isso, existem outros investimentos mais atraentes que a previdência. O maior problema é que você acaba fazendo um investimento em previdência de uma forma conservadora, que acaba investindo em renda fixa. E eles comem ainda com a taxa. E ele rende menos que a poupança até. Nesse caso, se você já tem a previdência, faça a portabilidade com a previdência mais agressiva. Eu focaria em ter o fundo de emergência e a segurança financeira primeiro. R$5.000,00. R$5.000,00. Legenda Adriana Zanotto